De acordo com o último decreto divulgado pelo governo do estado, as atividades educacionais presenciais da rede estadual permanecem suspensas até que a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, confirme a redução no número de casos de covid-19 e seja finalizado o plano de retomada do governo. Nesta semana, a Secretaria de Estado da Educação iniciou a entrega de insumos contra a covid-19 aos 52 municípios do estado. Essa entrega faz parte do plano de retomada presencial do calendário escolar estadual 2021. Esse trabalho é realizado em cooperação com as prefeituras. De acordo com o cronograma de entrega, três municípios já receberam os materiais. Porto Velho recebeu 135 mil litros de álcool em gel e líquido, equivalentes a um investimento de 738 mil, que beneficiará cerca de 1.041 escolas urbanas e rurais. Vale do Paraíso recebeu aproximadamente 2.880 mil litros de álcool em gel e líquido, com investimento total de 15.630. Pimenta Bueno recebeu insumos equivalentes a mais de 722 mil, sendo possível o beneficiamento de 4.500 estudantes. Ao todo, conforme a Seduc, serão oferecidas 513.555 máscaras, 410.760 embalagens de álcool gel e 102.960 recipientes de álcool líquido. Ainda de acordo com a Secretaria, o quanto ativo de insumos a serem oferecidos são baseados em orientações da Organização Mundial da Saúde, sendo possível o uso dos materiais por um período de seis meses por cada município. A quantidade de alunos dentro das salas devem respeitar a fase em que o município está classificado, sendo 30% na fase 1, 50% na fase 2 e 70% na fase 3. Música Música